E aí, começando... Trem para cá... Vamos lá? É 5 e 10, né? Era 5 e 10. Isso aqui é as madinhas, olha lá. Tá filmando o Bajosta? Tá filmando o Bajosta? Bajosta. Olha lá o túnel, Bajosta. Estamos aqui, eu e JJ. Uma situação bonita. Olha a profundidade do negócio. E essa é só a primeira aí. A gente depois vai cronometrar... Vou pegar daqui da arquitetura. Assim aqui. Vou passar um palco correndo agora. Ah, na segunda parte. Você virou, cara. Olha aí. Que de foda. Vamos ficar monótono. Vamos ficar monótono? Vamos ficar monótono? Opa! Temos música hoje no metrô. Tem música. Opa! Opa! Tem música hoje. Opa! 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 Obrigado. Ela perdeu o foco por alguma razão que eu não sei dizer. E a segunda peca, acho que é mais funda que a primeira ainda. Mais funda e mais devagar. Só para constar. O que é interessante é que a única fatiga é? Quanto tempo já? Tempo? 3 minutos. E 50 metros a primeira escada. A única fatiga é que funciona na guarda? Na guarda? Qual a novidade aqui? Você tem razão. O cara lá não está conseguindo fazer o foco. Não está. Por alguma razão. Bom, então você movimenta e tem um momento. Então a gente já precisa ser... Você ganha todo o mundo. O Leandro falou que não faz foco porque está perto do satanás. Está muito no centro. O satanás ele... Tem um cara que está sentado. 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 Deixa eu aparecer. Quatro minutos. Caralho. Até que não é muito. Agora ela achou o foco, cara. Agora ficou bom. Tem dois. Tem um cara que está encontrando... Tem um cara que duro bola provoque. Ah que tem um cara que você encontra... Não vai ser um cara que está desenhad của eu. Os anos atrás do que... Ver Laz transcوquei. Queréquipos. Ae, só pra acabar o vídeo, agora tá pra ver, ó, tudo de mármore, olha que coisa bonita, hein, herança soviética. Pra esquerda, JJ. Olha que situação linda. Mostra o relógio. Ae, 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 water.